Chama Violeta, eu invoco a ti para purificar tudo que precisa ser purificado nesta noite nos nossos corpos físico, mental, psíquico, espiritual, energético. Chama Violeta, eu te invoco para fazer uma limpeza energética na minha vida, de meus familiares, principalmente do meu filho, Gustavo. Chama Violeta, eu te invoco para que a tua luz queime o negativo, transmute o denso e finalmente triunfe em luz. Chama Violeta, adentrai, 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 adentrai. Todas as minhas células, o meu corpo, a minha mente, purificai, 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 purificai. Chama Violeta, eu te peço, na sua energia, queimando o negativo e transmutando tudo na luz, eu te agradeço.